Uma criança longe do pai que a criou Com saudade de quem a embalou A primeira vez perdida em meio à multidão E desespero de não ter direção É como eu me sinto sem você Sua falta me causa dor Mas a esperança de te ver voltar Não acabou Eu quero te ver e te encontrar Eu quero te ver e te abraçar Eu já não aguento mais a espera Saudade dói demais É como eu me sinto sem você Sua falta me causa dor Mas a esperança de te ver Eu já não aguento mais a espera Saudade dói demais Então volta Eu quero te encontrar E eu não posso esperar O dia chegar O meu pai vindo me buscar Meu filho querido Eu sempre esperei você Eu sempre esperei você Eu quero te ver E te encontrar Eu quero te ver E te abraçar Eu já não aguento mais a esperar Saudade dói demais Então voltar Eu quero te encontrar Eu já não aguento mais a esperar Saudade dói demais Então voltar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar